Olá galerinha, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje está super hiper mega divertido Hoje a gente vai ver como pôr foto no YouTube Então vamos lá, a gente vai triscar aqui no YouTube E a gente vai triscar aqui, nessa fotinha que tem a câmera, tem coisa de pesquisar e tem a foto Aí a gente vai triscar na foto, vai aparecer aqui o meu canal, eu vou pro meu canal Aí eu fiz aqui minha foto, aí eu vou triscar nessa bolinha ali que tem não sei o que lá mais Aí vai aparecer aqui a foto Aí gente, você pode mudar aqui o seu canal Aí a gente vai triscar aqui no saiba mais, saiba mais Aí eu vou triscar aqui no saiba mais Aí eu vou esperar um pouquinho aqui Aí vai aparecer essa fotinha aqui, tem um F aqui Aí eu vou contar Google Aí, bem-vindo Ana Letícia Aí eu triscar aqui na foto Aí a gente vai triscar aqui sua minha foto Aí tem esse vídeo aqui, ó Aí tem esse vídeo aqui, ó Aí tem esse vídeo aqui, ó Aí eu vou repartir o vídeo, não Então eu vou tirar aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Gente, ó Gente, eu acredito que eu tô sentindo palhona Vamos lá Aí eu ponho aqui fotos No, fotos Põe um S Aí vai ver se tem que ficar fotos 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 Aí eu ponho aqui E aí E aí a gente vai aqui, ó Tem um monte de foto Eu vou pra minha foto, gente Aqui, ó Vou pra essa daqui Que é da minha irmã, ó Eu tô adicionando a foto Aí já tem o do meu pai aqui Essa foto, ó E vai aparecer a foto Então esse foi o vídeo de história Que vocês tenham Muito gostado Deixe Muito Like Um super beijo E tchau Tchau Tchau, pessoal Tchau E deixe muito like Se inscreva aqui no canal Pra que vocês tenham gostado Tchau